Olá, pessoal! É o canal da Helena Brasil Total. Bom, pra você que é fã do Marcos Hatter, sabe que aqui é como um diário, né, do Doc, né? Fez stories e eu posto aqui para vocês. Bom, ele colocou aqui, nós estamos esperando por você. Quer dizer, né, gente, fazer rinoplastia. Porque nunca se esquecendo do lado de cirurgião plástico do Marcos, né, gente? Bom, Marcos também agora está nessa jornada, ele está mostrando que ele está se inteirando da vida política, né? E como o Marcos até pedia, se quer me presentear, me dê livros. E agora ele está focado em leitura de políticas aí. Bom, o Brasil, o futuro que queremos, prisioneiros da geografia, 10 mapas que explicam tudo o que você quer saber da política global. E também um livro aí que eu fiquei curiosa, A Curvatura da Banana. E eu fui ver do que se tratava esse livro que o Marcos Hatter colocou nas redes sociais dele. Olha só, pessoal. Com certeza, né, gente, fala de Brasil. Marcos Costa é um consagrado autor de história do Brasil para quem tem pressa. Apresenta ali no livro uma espécie de doença social que acomete aí o Brasil desde a chegada dos portugueses que nos impede de construir um projeto de nação. Também relembra no livro Fatos Históricos, conhecido de todos nós. Bom, gente, é um livro baseado nos últimos 500 anos e levanta as questões que nos farão refletir sobre o país que desejamos para os próximos cinco centenários. Gente, pelo jeito o livro é legal. Pelo que eu li, já gostei do livro ali que Marcos Hatter está até indicando pra gente, já que ele postou nas redes sociais. Pra quem gosta de leitura, uma boa leitura. A curvatura da banana de Marcos Costa, gente. Tá aí, pessoal. Marcos Hatter mostrando hoje os seus stories de hoje. E também um videozinho aí a seguir de fé, consciência. Que Nossa Senhora continue intercedendo por nós, nos convertendo, para que nós façamos a escolha. Tomemos uma decisão firme e corajosa pela vida, pela fé.